Olha, Dudu, agora esse GTR é seu, viu? Hum, gostei, mano. Muito bonito. Esse carro é incrível. É mesmo? Se acontecer qualquer coisa, viu? A documentação tá no porta-luva. Se acaso a polícia te parar, acontecer alguma blitz. Ah, então pode acontecer da polícia me parar. Ah, essas horas da madrugada é meio perigoso, cê sabe. Ainda mais essa cidade. De bom, então, já que tem documentação. Não é? Dá nada demais. Se fosse você, eu se adiantava, porque sua mãe pediu pra você ir embora pra casa logo. Ah, pode ir pra então, já vou indo, beleza? Vai lá, sabe como que ela é, né? Então, estressada. Mas é isso, obrigado, viu? Obrigado, cê. Falou, viu? Até a próxima. É nóis. Tchau. Tchau. Agora eu vou indo, já tá tarde, velho. Nossa, que carro foda. Gostei demais, mas é isso, vamos aí. Ô, Lu. O que é, velho? Tô atrasado pra escola já, velho. Que escola, filho? Estudar, mano. Estudar, mano. Nossa, é verdade, né? Faz nada da vida. Alguma coisa. Ah, e cê faz, né? E você faz. Vamos lá fora, então. O meu também. Você vai tomar café, não? Oi, tio. Beleza? Beleza. Não, não vou, não. É que eu já tô atrasada. Ele também tá. Ah, então tudo bem, então. Boa aula pra vocês, viu? Tá bom, tá bom. Nossa, tá um cachorro latindo aqui. Cachorro da vizinha. Sim, mano. Esse cachorro é um pá de latim. Né? Ó o meu carro, que a mamãe me deu, né? Que eu sou a preferida, né? Que isso? E o meu? Não sei, o problema é seu, oxe. Que é esse cara? Que é esse cara aí? Ah! Deixa eu te apresentar. Esse cara é o meu parceiro meu. Um colega meu aí. Ô, ô. Opa! E aí, eu passo? Opa, demora pra sair aí, viu, mano? Suave, suave, mano. Ah, coisinha. Da hora, hein? Da hora, né? E aí? Que essa menina aí, mano? E aí? É minha irmã, mano. Prazer aí, Max aí, viu? Ah, beleza. Só a Duda. Contato, não. Prazer, prazer, Duda. Não, mano, não tô tendo contato. Ô, a gente vai pra... Na faculdade? É, aham. Aí vai lá. Beleza, então vamos. Vou no meu carro, né? Porque eu tenho. Por enquanto. Ah, então tá bom. Vai lá frente, vai. Aí, mano, aí, mano, aí, mano, aí, mano. Fala aí, mano. Tá vendo aquela menina que chegou ali agora? Tá ligado, meu. Tá ligado, tá ligado. Mano, ela deve ser mó folgada, tá ligado? Quem sabe a nossa parada dela aí, da mãe dela aí. Ó, vamos fazer o seguinte. Quando a gente sair da aula aí, vamos dar uma lição nela. Acho que ela tá merecendo, mano. Bora, mano, bora, bora, bora. Nossa, meu, ela acabou já. E eu acho que eu já vou indo embora. Porque os caras estão lá dentro ainda. Mas não tem muito o que fazer. Ó, você que é a famosa Duda? Hum, famosa? É. É. Só eu, mano. Tem uma pessoa ali querendo falar com você ali embaixo, ali. Quem que é? Segue aí, nós. Você vê. Hum. Vamos lá, então. Aí, mano, qual foi? Que é isso aqui? Ah, é uma pessoa que eu falo com você aí. Que pessoa? Ela aí, ó. Aí, Nath. É ela mesmo. Pode bater. Gente, eu vou te matar. Puxa, come to star. Call me what you want. Eu acho que isso ainda foi pouco, ainda. Verecia muito mais. Bora, bora, dedão. Rala o peito, rala o peito. Isso não fazia aqui. Vai, 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 mano. Não importa não, mano. Vai, vai, vai. Você também, menino. Rala, rala, rala. Bora, bora. Oh, que é isso aí? Foi você que fez isso com a minha filha? Não, 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 não foi eu não, senhora. Pelo contrário, ajudei ela aí. Entendi. Qual o seu nome, garoto? Nando. Prazer aí, viu? Obrigado por ter ajudado ela. Vamos, Duda. De nada, de nada. Não, 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 não.